A cidade de Araguaína continua violenta. A população está sendo vítima de criminosos a todo momento. Uma prova disso foi mais uma tentativa de latrocínio ocorrida na manhã desta terça-feira na Rua 1 no Conjunto Patrocínio. A vítima, um senhor de 41 anos, atingido por dois disparos de arma de fogo. Segundo informações da esposa da vítima, quando ela chegava com seu carro em sua residência, dois dos quatro homens que estavam em um carro preto armados a abordaram, obrigando-o a entrar na casa. Seu marido, o senhor Petrônio Feitosa de Castro, estava no quarto, local onde os criminosos entraram e realizaram os disparos, o atingindo na cabeça e no braço. A informação nós temos aqui é que a esposa da vítima, que é alvejada na residência aqui, estava chegando em casa, no seu veículo, no SW4, quando foi abordada aqui no portão por dois indivíduos, que obrigaram ela a entrar para dentro, entrando juntamente com ela para dentro aqui, e efetuaram um disparo contra o esposo da mesma, que está deitado no quarto, certo? E levaram alguns pertences, juntamente com o veículo, e evadiram do local, tomando rumo ignorado. Chegaram em que veículo? A informação nós temos aqui é que teve apoio de um carro escuro, não sabemos informar ainda que veículo é que estava tendo apoio, certo? Mas temos informações já preliminares que teve apoio de um carro escuro, dando suporte. Deu para identificar algum desses meliantes? Não, estamos trabalhando, temos algumas informações, estamos trabalhando aí nas informações que nós já temos aí, para ver se consegue identificar os possíveis autores, juntamente com a tentativa de localizar o veículo também que foi levado. A vítima, ela foi alvejada por quantos disparos? A princípio aqui, que nós estamos fazendo levantamento, que pudemos ver aqui, a princípio, dois disparos, a princípio. A perícia aí vai dizer posteriormente, quantos disparos exatamente que a vítima sofreu, posteriormente. A vítima, a esposa do senhor, chegou a relatar se eles foram agressivos? Ela não relatou, ela está muito nervosa, ela não soube dar detalhes, como foi a abordagem deles e como procedeu tudo aí. Ela está muito nervosa, ficou difícil para pegar mais informações a respeito. Após os disparos, fugiram levando cerca de 30 mil reais em dinheiro, um cordão de ouro e o carro da esposa da vítima, um ASW4 Prata. Petrônio foi socorrido pelos profissionais do SAMU e encaminhado em estado grave ao Hospital Regional de Araguaína. E aí Obrigado.